Tênis envolvido por um campeão, esse é o Skechers Go Meb Razor 2 Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou falar do Skechers Go Meb Razor 2 Um tênis com o dedo de um campeão da Maratona de Boston Se você tá chegando agora no canal, eu sugiro que você se inscreva no canal E marca lá o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai te sugerir mais vídeos do Tênis Certo Recado importante do Edu, esse vídeo é o oferecimento do site do Tênis Certo Acessa lá, têniscerto.com e fica por dentro de todas as promoções de tênis, de vestuários É só você acessar têniscerto.com, tem novidade todos os dias Go Meb Razor 2 Por que 2, Edu? Cadê o 1? O primeiro Go Meb Razor não veio pro Brasil, então novidade por aqui Não sei porque que a Skechers não trouxe, acho que esqueceram, esqueceram as caixas lá, sei lá Não trouxeram o primeiro, então chega aqui na segunda edição Se você acha o Go Run muito macio, esse daqui pode ser uma opção aí pra você Toda a linha Go Meb da Skechers é desenvolvida junto com o Meb Keflexi Esse nome é difícil, Meb Keflexi O cara é um ídolo americano, o cara ganhou maratona de Boston, meu, ganhou maratona de Boston, virou ídolo, né? E uma das solicitações do Meb pra própria Skechers foi que eles desenvolvessem um tênis um pouco mais firme Isso pra ele fazer os treinos Ele já tem lá o Go Meb Speed, que a gente vai apresentar aqui no canal também Mas ele queria um tênis mais firme que o Go Run e que o Go Ride pra ele fazer os treinos, né? Os treinos diários O Speed é um tênis mais firme ainda, ele tem o perfil de introsola mais baixo É o tênis pra competição E uma coisa importante pra eu falar aqui, que esse tênis aqui é indicado pra corredores mais avançados Se você já tá um pouco mais de tempo na corrida, fica de olho nessa linha Go Meb Agora se você tá começando, a Skechers tem outras opções Esse tênis faz parte da categoria Performance Então o modelo pra você usar nos seus treinos intervalados, treinos de ritmo E nas provas como 10K, meia maratona Se você for um corredor avançado, gosta de um tênis um pouco mais firme Dá pra correr uma maratona aí sem problema nenhum Esse tênis tem 4mm de drop, sendo 20mm na parte da frente por 24mm na parte de trás E ele é indicado para corredores com a pisada neutra Vamos começar falando do cabedal Cabedal em Fit Knit Esse Fit Knit aqui, ele é um pouquinho mais grosso, né? O knit, aquele tricôzinho Ele tem um reforço aqui na parte interna da biqueira Ele não vai ter nenhum tipo de costura no cabedal Muito bacana Só que esse knit aqui, ele não é muito elástico Olha, é mais firme, mais grosso Mas ele tem algumas perfurações aqui pra ajudar na ventilação do tênis Sistema de amarração Ao invés de ter furos, ele tem esses passadores aqui Então vai passar tudo de lado Isso é uma tendência aí que a gente vê presente em vários modelos Ele tem um passador aqui central no meio da lingueta Nome do tênis na lingueta também Aqui ó, Skechers Go Mab Razor 2 Isso em material refletivo A lingueta, ela é bem fininha Ela tem bem pouco enchimento de espuma Não fica presa ao restante do cabedal Colarinho do tênis super fino Pouco enchimento de espuma Isso é legal pra deixar o tênis mais leve Esse é um tênis que você tem a opção de correr sem a palmilha Se você quiser tirar a palmilha Deixar o tênis um pouco mais firme ainda Você pode tirar Não vai ter nenhum tipo de incômodo Agora se você gosta um pouquinho mais de amortecimento Deixa lá a palmilha Lateral do tênis Logo da Skechers Vamos dar uma olhada agora no contraforte O contraforte ele não tem uma clipagem Ele é mais molinho aqui Ele vai ter esse puxador aqui no extremo Dá uma olhada na parte interna do tênis Bem similar Forma do tênis Forma média estreita Sugiro que você compre um número maior Do que a sua numeração de tênis casual Agora vamos falar dessa entressola Essa entressola é novidade nesse ano Agora ela é chamada de Flight Jam Um novo composto da Skechers A gente vai ver em toda a gama de produtos de 2018 Principalmente pra running, lógico Como eu já disse, repito Esse tênis aqui Ele é mais firme do que o Go Run Eu acho que vai ter aí um mercado Pra corredores diferentes Corredores que gostam de um tênis um pouco mais firme Corredores que gostam de um tênis um pouco mais macio Vão optar pelo Go Run Esse tênis ele tem a tecnologia M-Strike Que a Skechers chama de M-Strike Você pode ver aqui no solado Isso daí dá aquela forçadinha Pro corredor aterrissar com o médio pé Já que estamos aqui no solado Dá uma olhada A emborrachada Bem parecida com o Go Run Essa borracha aqui É borracha com injeção de ar Blown Rubber Borracha mais macia Borracha mais leve Então vai ter nessa região aqui do médio pé Antepé E também aqui na região do calcanhar E agora uma coisa importante pra gente falar É da flexibilidade Esse tênis aqui é mais firme Ele não é tão flexível quanto o Go Run Na nossa escala de 1 a 3 é 1 Eu não consigo flexionar tanto Tô forçando aqui Tô fazendo força pra flexionar o tênis Mas tá difícil Esse tênis seria um concorrente de Kimvara E também de Zante Mas a diferença tá nessa flexibilidade aí Que ele não tem Até por isso eu não colocaria ele como um Coringa Ele não é aquele performance com mais amortecimento Agora vamos pesar Vamos ver aqui quanto que tá pesando o Mab Razor 2 Já estou aqui com a nossa amiga balança Vamos pesar O Skechers Go Mab Razor 2 Tá pesando 202 gramas no tamanho 41 O preço sugerido desse tênis é de R$549,90 Eu vou procurar o preço mais baixo Ou algum cupom E vou deixar o link na descrição desse vídeo Lembrando que se você comprar através desse link Você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos E fica agora o confite Dá uma olhada como é que fica o Go Mab Razor 2 nos pés E aí, o que você achou do Skechers Go Mab Razor 2? Já correu com esse tênis? Gosta dos tênis da Skechers? Comenta aí Vai ser bem legal ler a sua opinião Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra você Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Tchau Tchau Tchau